Na bem ela representa, senta em câmera lenta Elas ficam na posição, quando vê a tropa de pentão Desce roça vai amor, tá com a xereca no chão Quando tu sobe e empina eu fico louco de tesão Desse jeito vai amor, vai não parar não Vai com a mão no chão, empina o bundão Fica de quatro e sensualiza, empina o rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chardão 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 Na pãe ela representa Senta em câmera lenta Elas ficam na posição Quando vê a tropa de pentão Desce roça vai amor, tá com a xereca no chão Quando tu sobe e empina eu fico louco de tesão Desse jeito vai amor, vai não parar não Vai com a mão no chão, empina o bundão Fica de quatro e sensualiza, empina o rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai de quatro e sensualiza com esse rabetão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Vai com a mão no chão, empina o bundão Obrigado.